Fala rapaziada, beleza? Mais um papo de rota hoje aqui, recebendo uma presença de um grande amigo, amigo de longa data Um oficial de rota que trabalha atualmente no batalhão Tobias de Aguiar Uma história muito bacana, uma história motivadora, principalmente pra você que deseja ser policial militar Ou pra você que é soldado da polícia militar, tá aqui um papo de rota que você não pode perder Que é inspirador, recebendo hoje aqui meu grande amigo, o Tenente Alexandre Obrigado Alexandre pela presença aqui, irmão Ô senhor capitão, uma boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor e com todo mundo que acompanha o trabalho do senhor Sistema, necessidade, nós fazemos esse bate-papo pra motivar o pessoal que quer entrar na polícia Que quer saber como que é a rotina de um policial para poder chegar ao oficialato e comandar um pelotão de rota, né? Que acredito que seja o sonho de um policial estar presente, estar trabalhando no batalhão Tobias de Aguiar Show de bola, irmão, antes de mais nada, cara, não precisa me chamar de senhor, nós somos amigos, tá? Ele tá fazendo drama aqui, porque nós estamos aqui gravando Até porque nós fomos tenentes juntos, né? Pouco tempo, pouco tempo, mas fomos É difícil chamar de capitão Lógico, aqui nós estamos em casa Rapaziada, ó, vocês estão vendo que o cenário tá um pouco diferente Porque eu pedi pro Alexandre trazer algumas coisas que marcaram a carreira dele Então a gente vai falar de cada detalhe aqui no momento certo, Alexandre Você fala, ó, isso aqui foi tal coisa, vamos chegar lá Primeira coisa que já virou um padrão eu perguntar pra rapaziada que vem aqui Como foi que surgiu o desejo, você falou assim, ó, quero ser policial militar Como e quando isso aconteceu? Ô, Derrite, acredito que a maioria dos jovens, né? Dos homens, né? Uma das primeiras brincadeiras é polícia, ladrão Essa brincadeira, lógico, sempre queria ser polícia, né? Mas, eu sempre fui de família humilde, né? Morava na comunidade E quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos Eu vi uma abordagem, uma prisão, hoje eu sei que é uma prisão em flagrante delito De uns marginais, no meu bairro Lá onde eu morava, no Jardim Vista Alegre, em Buda das Artes E quando eu vi aquilo eu fiquei fascinado Falei assim, caramba, é assim que funciona? É assim que é a realidade? E com base nisso eu comecei a querer saber Como eu podia fazer pra ser um policial militar E como é que foi o caminho pra chegar até lá? Primeiro a família, a hora que fala, ah, quero ser polícia Já vem aquele baque, né? Primeiro a família, a minha Então eu sou filho único, né? E quem me apoiava era minha mãe Meu pai, ele sempre teve problemas com alcoolismo Então ele não me apoiava em nada Ele queria que eu fizesse nada na vida E minha mãe sempre me deu o apoio necessário Ela falava que eu não ia conseguir entrar Porque ela não tinha muita instrução E ela achava que filho único não poderia servir Não poderia fazer parte das fileiras Porque na época que ela achava, não, filho único não serve E não dá, pode se vir, porque tem que cuidar dos pais E etc Só que ela não entendia, né? E aí eu vi que comecei a conversar com isso na escola Eu estudava, né? Tirava boas notas Sempre estudei em escola pública E os professores falavam assim Alexandre, se você quer ser policial Você tem que entrar na Academia do Barro Branco Os professores já falavam Já falavam Só que naquela época não tinha internet A gente tinha que ir em biblioteca Tinha que pegar livros Tinha que pesquisar Porque a internet Quem tinha internet é quem tinha muito dinheiro Não, e mesmo assim Você tem quantos anos, Alexandre? Eu tenho 38 anos Mas com um rosto de 25 Não, tá parecendo, tá zerado Deixa ele Ele é mais velho que eu Tá na cara, né? Vamos lá Mas eu sou dessa época também Porque ele não tinha Quem tinha internet era discada ainda É, era aquela discada Não tinha Os próprios instituições, escolas militares Não tinha site Não tinha perfil no Instagram Viu, rapaziada? Você que tá aqui no YouTube acompanhando a gente Não existia essa facilidade A gente tinha que pesquisar na biblioteca municipal Pegar o ônibus lá É isso aí Descer E aí os professores já falavam Se você quiser ser policial Academia do Barro Branco Academia do Barro Branco E aí eu fui fazer a primeira vez Isso em 99 Eu fui fazer a prova da Academia do Barro Branco Estava ainda no ensino médio Tinha 17 anos Já podia prestar Pela FUVEST Pela FUVEST Geração FUVEST, né? FUVEST E aí a época Eram 180 questões Eram 90 questões em um dia E 90 questões no outro Dessas 180 questões Eu acertei 20 Foi bem, pô Foi bem, né? Foi bem Não passava nem Passava em nada Eu saí de lá extremamente derrotado Acabaram Eu falei assim Eu não sei nada Com 17 anos Falou Puta, não vou conseguir nunca Não vou conseguir nunca Aí os professores falaram Meu, você tem que ter calma Você tem que buscar um curso preparatório Que isso vai te ajudar Você a alcançar seu objetivo Eu falei assim Tá bom Aí eu fui lá procurar os cursos preparatórios Objetivo, etapa, ângulo e etc Que era o curso geralzão Preparava pro vestibular da USP, rapaziada Essa época aí Eu entrei Eu passei na prova de 2002 Na verdade eu passei em 2001 Na prova teórica Reprovei no psicológico Pra entrar em 2002 E passei em 2002 E entrei em 2003 Então eu peguei os dois modelos da FUVEST O que tinha Essa 180 Eu achei que era 160 180 180 Então 90 num domingo 90 no outro E depois mudou pra 100 questões Num domingo só Isso aí Foi a primeira vez Que a minha turma prestou e passou E o vestibular, o preparatório Era igual pra todo mundo O cara queria fazer medicina na USP Fazer o cursinho junto Com quem queria fazer Academia do Barro Branco Exatamente isso Então era extremamente concorrido Tinha uma concorrência maior Que medicina Que direito no Largo São Francisco Então era Tinha que ralar bastante Só que o investimento Pra isso era muito alto O cursinho A época Era muito alto E eu não tinha condições Minha mãe Minha mãe não tinha condições De arcar com isso E foi então Que eu decidi Já que eu não consigo Fazer um curso Pré-vestibular Eu vou ter que trabalhar E me virar Pra poder Pagar o meu curso A época Eu fazia um curso Tinha feito um curso De auxiliar de torneiro mecânico Comecei a trabalhar Como auxiliar de torneiro mecânico Mas não ganhava Praticamente nada Não pagava nem a metade Do curso E eu comecei a pesquisar Já que eu não consigo Entrar na polícia Não vou conseguir Entrar na polícia E também não passaria Na prova de soldado Que também era muito concorrida Eu falei assim Eu vou entrar no exército E aí foi quando Eu me alistei no exército Me alistei em Osasco Porque na cidade Onde eu moro Em Budasartes Não tem quartel Então eu seria dispensado E aí fui me alistar em Osasco Quarto bil? Então Lá o processo seletivo Era para todos Todos os quartéis Depois eles iam dividindo E aí Primeiro Ele falou assim Por que você não vai para o CPUR? Aí ele falou assim Se você conseguir Entrar em uma faculdade Você já pode entrar no CPUR Você já sai Aspirante Você pode engajar Você vai ter um salário melhor Depois você estuda Para ser oficial Da polícia militar Eu falei Pô legal Aí fui lá para o CPUR Fiz os testes E etc Aí ele falou assim Falta agora você apresentar A sua matrícula Na faculdade Mas eu não tinha nem dinheiro Para fazer a matrícula Na faculdade E aí Foi dispensado Falou assim Você não vai servir Não tem como você servir Aquele dia foi muito difícil Para mim Porque Há uma oportunidade Que estava ali na minha mão Que eu queria estudar Para poder ser oficial Da polícia Caiu por terra Aí o cara viu Lá de cabeça abaixo Baixa O sargento falou assim O que você quer Eu quero servir Eu tenho o sonho de servir Eu quero ser militar Ele falou Você quer Para onde você quer Eu quero ir para qualquer lugar Qualquer lugar Espera aí que eu vou ver O único lugar que tinha A vaga Que já tinha sido preenchida Para entrar como soldado E não como Como CPUR Era o 21D SUP Que era na Lapa Um quartel de suprimento logístico Eu sei onde é Perto da linha de trem Isso Isso aí Eu morei ali perto Aí eu fui e falei Não eu vou Ele falou Você vai? Então tá bom Então tá aqui Sua apresentação imediata Agora Ele falou assim Agora? Ele falou assim É agora Ele falou assim Tá bom Aí fui Peguei o ônibus Peguei metrô Não sabia andar Pro lado de São Paulo direito Só morava no Embu das Artes Parou na estação do CPTM lá Parei no CPTM Fui andando no CPTM Até lá embaixo do Pontilhão Chegou lá Me apresentei Quando ele falou assim Você é um novo recruta? Tá atrasado Começou a me xingar Já chegou bem a ser vida Já começou a me xingar Monstro Recruta Bisonho Maldito E eu falei assim Nossa Você é aqui que eu quero estar Aí já me deu um monte de farda Farda com o turno E falou assim Você já tá aqui já Desse jeito Falei assim Tá bom Posso fazer uma ligação Tenho direito a uma ligação Aí ele falou assim Tem Vai lá ligar E era ficha Aí eu não tinha também dinheiro Aí peguei emprestado ficha lá Que ano foi isso aí, Alexandre? Você lembra? Isso foi em 2001 Foi em 2001 Aí eu Arrumaram o ficha Eu fui e liguei Liguei pra quem? Pra minha mãe Falei assim Mãe A senhora tá sentada? Ela falou assim Então, filho O que acontece? Mãe Eu tô no quartel Ela Quartel? Você é doido? Para de brincadeira, menino Eu falei assim É, tô no quartel Tô aqui Tô com as fardas aqui na mão Não sei que hora que eu vou voltar E se eu vou voltar Eu vou ligando pra senhora Que Deus abençoe Te ilumine, meu filho Eu não sabia disso Aí já vi que ela começou a chorar Do outro lado Porque ela sabia que eu queria Que legal E aí começou Começou a minha carreira Exatamente nesse ano O ano de 2001 Foi um ano extremamente ralado Imagino Porque eu saí Apesar de eu ser de família humilde Minha mãe sempre procurou Me dar o do bom e do melhor Eu sempre Sempre Procurava fazer o que era O que era do bom e do melhor E a gente vai pra um lugar Onde você só é cobrado Você tem que fazer tudo Se você faz o seu melhor Não é o melhor E você é ridicularizado Pra forjar Literalmente Hoje eu entendo A resiliência O militarismo A disciplina Tem coisas que são muito Faz parte E sem dúvida Todo esse processo Que te ajudou A alcançar todos esses objetivos Sim Porque o exército Ele me deu uma coisa Muito importante Que eu trago comigo até hoje Que é a disciplina A disciplina Eu acredito que é uma coisa Fundamental Pra gente Alcançar qualquer objetivo Ou na esfera militar Ou em concurso público Ou numa empresa Privada Se você tiver a disciplina E se organizar Fazer um planejamento Eu acredito que você Consegue tudo Não tem nada que você não consiga Concordo E o exército Ele me deu muito isso Isso foi na paulada Ficando no final de semana Preso Pra poder cumprir as missões E assim foi isso E aí eu comecei a entender Tudo como funcionava No sistema militar Como que funcionava As carreiras Como que podia ser Oficial do exército Sargento do exército Da marinha Aeronáutica A polícia Eu falei assim Não, mas eu quero ser Oficial da academia Do barro branco Eu vou entrar na rota Já tinha a rota Já tinha a rota Como objetivo Eu falei assim Não, eu quero entrar na rota E aí Eu comecei a me dedicar O primeiro ano no exército É o primeiro ano de recruta Você não tem direito a nada Não fala nada Não tem tempo pra nada Então eu não fiz curso preparatório Quando foi Em 2002 Eu consegui engajar Aí você recebe Um pouco a mais E foi Comecei a fazer cursinho De fato Eu fiz o cursinho Lá no objetivo Comecei a me preparar Mas a dificuldade Era tanta Porque Eu me lembro Na minha primeira aula de física Primeira aula de física Foi elétrica Eu olhava pra aquela matéria E falava assim Nem de homem Não sei o que é isso Não sei o que é isso Deixa eu só interromper Mas assim Eu estudei em escola pública Até o oitava série Daí na época Do colegial Que hoje chama ensino médio Foi mais ou menos Parecido com a sua história Escola pública a vida inteira Só que eu era CDF Pacas Eu estudava Eu comi o livro Chegou na época do ensino médio Meu pai falou pra gente Quando eu tinha 14 anos Tava saindo do oitava série Indo pro ensino Ele falou Eu comecei a trabalhar com 12 anos Vocês não vão fazer o que eu fiz Mas se vier com uma nota abaixo De A Que era A, B, C O couro vai comer Meu pai Nunca foi debater na gente Muito pelo contrário O cara é espetacular Tive uma formação maravilhosa Porém A gente tinha muito medo dele Eu e meu irmão mais velho Tipo Eu não posso vacilar Que se não O couro vai comer E a gente estudava Chegou na época do ensino médio Eu prestei um vestibulinho Pra ter desconto Desconto, bolso E aí fui pro colégio universitário Que hoje chama colégio Eu sei lá em Sorocaba Eu sou de Sorocaba E lá eu consegui um baita desconto Tipo Eu pagava 10% do valor E mesmo assim Dos 10% do valor Meu pai pagava Suado É, não é fácil não Eu lembro sabe do que? O meu irmão mais velho Que hoje é engenheiro ambiental Formado na Unesp Mestre Da aula na Unesp Professor O cara tem empresa de consultoria Inteligentíssimo Nós dois Esse foi o primeiro Do terceiro colégio Eu passei na FUVEST Aí reprovei no psicológico Aí fui fazer cursinho Junto com o meu irmão A gente fazia o cursinho de manhã E tinha aula de redação à tarde Porque a redação tinha na segunda fase da FUVEST É, é isso aí Que era só a língua portuguesa Certativa É Aí a gente tinha que ir muito bem Então Era um prejuízo Não é que assim Ficava mais caro meu pai buscar a gente Levar almoçar E depois levar de volta pra redação Ficava eu e meu irmão Pra aula da tarde 5 reais pra gente almoçar Aí esse cincão A gente comia Na época a estirra do Habibs Custava 35 centavos Pedia 10 estirras do Habibs Comia 5 cada um E comprava um suco de laranja do Habibs Custava 1,50 Rachava o suco Aí os caras olham Hoje Ah, o cara é capitão Fez faculdade de direito Depois Acho que caiu do céu É Não sabe o que a gente passou, bicho É, exatamente isso E isso começou Isso em 2002 começou a O estudo próprio Mas foi um ano que eu achei Tudo era novo Porque no ensino Na escola pública Infelizmente eles não preparam Pra competitividade Que é aqui fora Sim É uma desigualdade social Que nós sabemos E como é que nós reduzimos Essa desigualdade É estudando Lá quando Eu me lembro Quando Se eu tiver errado Vocês me corrijam Quando a gente ia estudar história A professora vai falar Vai estudar história Qual o assunto? Primeira guerra mundial Ela deixava a gente estudando A gente Faz um resumo Copiava o começo Dos dois primeiros parágrafos Copiava o meio do parágrafo E o fim E já era Então E nas provas como caía Quando foi a segunda guerra mundial 1945 E hoje cai isso no vestibular Não cai Em qualquer concurso Não cai Então nós Nós não éramos preparados Para isso E no cursinho Eu comecei a entender isso Aí o nível de exigência Foi lá em cima Foi lá em cima É treinamento De aptidão militar Aí pegava Era das seis Até umas oito Nove horas da manhã Depois ia para uma sessão À tarde mais treinamento E era umas cinco horas da tarde Eu era liberado Para ir para o cursinho Chegava no cursinho Às dezoito horas Via um pouco da matéria Que ia dar no dia Moído já Moído Quebrado Café Sem miséria E aí quando era Dezenove horas Começava a aula A aula era até Dez e quarenta e cinco Da noite Aí quando saia Dez e quarenta e cinco Do cursinho Que era ali em Pinheiros Na Faria Lima Eu tinha que andar Mais um pedaço Até a Arco Verde Busão Busão Até o Embu das Artes Caraca Aí o Embu das Artes Eu chegava O último ônibus Que subia para o bairro Para o morro Onde eu morava Ele passava Onze e quarenta e cinco Por diversas vezes Eu estava descendo Do ônibus Que saia de Pinheiros Que eu pegava em Pinheiros Descia no Embu Perdi Perdi o último ônibus E aí? Aí era Ou era meia hora De caminhada Meia hora de caminhada Ou então Eu pegava carona Com os coletores De lixo E os caras E eu ia vibrando Você pegava carona Com o caminhão Do lixo Mas não era na frente não Era lá atrás Lá segurando E aí a minha mãe Reclamava Que a minha roupa Chegava com cheiro De churume Cheiro de carniça Chega até a emocionar Porque é minha vida Minha história E várias vezes Aconteceu E quando não acontecia Eu falava assim Cadê os caras Os caras já passaram Já estão atrasados E eu subia Meia hora Quarenta minutos Na caminhada Aí chegava em casa Por volta de Meia noite e meia Uma hora da manhã Aí no outro dia Eu tinha que acordar Quatro horas da manhã Porque o ônibus Das cinco horas Era o primeiro Que eu tinha que pegar Pra chegar no exército E minha rotina era assim Caraca Quanto tempo Você ficou um ano Nessa vida aí Isso em 2002 Aí prestei o vestibular Em 2002 Adivinha Foi mal Porque não estava preparado Um ano Só foi na luta Desse jeito Não tinha condições Aí quando foi em 2003 Eu falei assim Vou fazer o cursinho de novo Eu quero ser oficial Academia do Barro Branco Fui mal Aí comecei a fazer o curso Mas o cursinho Mas parei Por quê? Abri o curso de cabo Abri o curso de cabo No exército Eu falei assim Ah tá E o curso de cabo CFC Corte e Formação de Cabo Aí o curso é ralado Aí eu tinha que me preparar E aí onde que eu ia fazer? Eu fui fazer no quarto Bill Vixe Ralo Ralo Foi 45 dias O Derritte Foi os 45 dias Que eu falei assim Me arrebentei Me lasquei Lembra de algum instrutor especial Pra mandar um abraço pra ele? Não lembro mais daquela época Infelizmente Não lembro Porque foram os 45 dias Piores da minha vida até então Imagina Era o dia inteiro correndo Mochila nas costas Fuzil cruzado E você era Mocorongo Número Era Mocorongo E o pior Porque eu era de outro batalhão Em tese Um batalhão administrativo É Suprimento Tem essa rixa interna É Você sabe Não tem jeito Você é do D-Sub Você é do D-Sub Aqui é infantaria Você quer fazer o que aqui Se eu quero reunir Era isso que a gente ouvia Então toda hora Era Era o número Vai pra lá E vai pra cá E vai pra lá E foram 45 dias Nosos 45 dias Eu emagreci uns 14 quilos Caraca Só o chassi da gaita Só o chassi E era em Osasco Não tinha muitas vezes Como ir pra casa Porque Dormia lá no quartel Porque era contramão Tinha que pegar trem Até De Quitaúna Até o centro de Osasco E o ônibus Pra ir pra casa Pro Embudasar Será de duas em duas horas Não tinha como E aí eu dormia no quartel Você que dormia no quartel Você sabe como é Que é em período de curso Alguém dorme Ninguém dorme Aí eu tinha Abandonei o cursinho Nesse ano Parei Não fiz em 2003 Só que eu saí O primeiro colocado Do curso de cabo Aí no exército Os cinco primeiros Colocados do curso Eles são classificados Automaticamente Pro curso de sargento No ano seguinte Ah legal E por que eu queria Chegar sargento No exército Porque a escala de sargento Escala de guarda Era maior A de soldado Era dois por um Sim Eu puxava Um exemplo Hoje é sexta-feira Eu puxo guarda hoje 24 horas Saio amanhã de manhã Em tese Eu ficaria O sábado E o domingo Quando é na segunda Eu já puxava mais 24 horas 24 por 48 Isso Como se fosse 24 por 48 E aí aconteceu Eu perdia muita aula No cursinho Sim A de cabo Melhorava um pouco Era quatro Quatro por um Já dava melhor Mas a de sargento Era doze Quatorze por um Eu falei assim Ah eu vou ser sargento Aqui no exército Porque aí Basicamente todos os dias Eu vou estudar O dia inteiro E aí a gente Acaba comandando Não executa tanto E acaba se cansando menos Então esse era o meu objetivo Aí quando foi em 2004 Eu já tava preparado Voando pra ir pro curso Aí mudou o comando Porque entrar em vigor Uma lei que os oficiais Da ativa Não aposentariam Com direito adquirido Aí o coronel do exército Pegou e falou assim Vou me aposentar Foi embora Chegou um coronel novo E ele mandou quem Fazer o curso de sargento Os amigos dele E aí Isso aí Eu fiquei muito desanimado Aloprado Estressado Injustiça Injustiça E o que eu fiz Peguei Falei assim Não vou prestar Pra soldado Não que Não que fosse algo Negativo E sim Eu queria já Já O meu planejamento Era sair do exército E entrar na academia Do barro branco Mas não consegui Falei assim Então eu comecei a pesquisar Vi que a escala de soldado Da polícia Era muito boa No sentido de que Era 12 por 36 Por pior que fosse A minha escala Nas 36 horas Eu ia conseguir estudar Se eu estudasse Se colocasse eu Pra trabalhar de manhã Tarde, noite Nas minhas 36 horas Eu ia fazer o cursinho E foi isso que eu fiz Aí em 2004 Eu prestei a prova Pra soldado Passei Você fez escola em 2005 Então de soldado Isso Aí eu fiz o processo Seletivo em 2004 Passei Passei Também estava me dedicando Estava preparado Também já tive uma boa base No exército E aí passei Aí fui Fiz Pirituba Em 2005 Aí em 2005 Também eu não estudei Não fiz curso Não fiz cursinho Porque Na escola não dá É, não dá Na escola lá As provas que tem Na formação de soldado E tal E outra Eu sou uma pessoa Que quando eu estou fazendo Determinada coisa Eu procuro focar naquilo E também eu pensava O que? Na minha classificação Eu queria sair de Pirituba Bem classificada E queria escolher um batalhão Que desse para eu conciliar Casa Trabalho E estudo Porque eu queria ser oficial Da polícia E eu tinha que meio que Organizar Aí Terminei o curso De mil e Mil e quinhentos Eu não saí tão bem classificado Saí em duzentos e pouco Mas eu consegui escolher Para onde eu queria Das vagas que abriram Foram Abriu CPAM2 Que é a área do doze Do quarenta e seis Zona sul ali de São Paulo Moema Depois vem um pouquinho mais Para cá O Ipiranga Isso Isso aí Aí abriu o M2 O M10 Que é o extremo sul O extremo sul Capão Redondo E etc Jardim Ângela E qual que eu escolhi? Escolhi Capão Redondo Por que? Eu moro no Imbu Por dois motivos Eu moro no Imbu Lá o Capão Redondo Seria uma área fértil Para eu trabalhar Porque lá é polícia de verdade Tem muitos clientes Temos muitos clientes Para o nosso serviço Que a gente oferece Serviço da polícia militar E eu queria aprender O trabalho de policial E lá tinha uma área Como o Capitão falou Muito fértil E também porque Eu consegui Eu fiz o trajeto Para ir para o cursinho Que era em Pinheiros E eu pegava o contra fluxo Enquanto se eu trabalhasse Eu pensando Não que fosse verdade Na prática Pensando Se eu trabalhar Das seis da manhã Às dezoito Eu pego o contra fluxo Enquanto as pessoas Estão querendo Voltar para Ir para casa Eu estava indo Para a capital E aí eu fiz esse trajeto E deu certo Eu demorei meia hora Quarenta minutos Do Capão Redondo Até Pinheiros Eu falei assim Ah, pô, legal Aí eu fiz isso Escolhi o Capão Redondo Isso eu cheguei lá Em 2006 Em 2006 Fiz a matrícula No cursinho Mas quem disse Que eu consegui estudar Você chega a recrutas Você tem direito a alguma coisa E outra coisa também Você está vibrando Recruta toda hora Muda de escala E você está vibrando Ali com o começo da carreira Você quer aprender Você quer aprender A abordar de verdade Você quer aprender A conversar com um ladrão Você quer Não adianta Você quer De fato Se você entrou Por um propósito Na polícia Você quer atuar Então eu estava vibrando Então foi um ano Que praticamente Eu não consegui Estudar Estava matriculado No curso Estava No cursinho Estava Mas não consegui estudar Aí quando foi em 2007 Eu já estava Mais entendendo tudo Como funcionava Já consegui Ter estrutura E ficar em um pelotão Ficava em um pelotão Da matutina Lá Do Capão Redondo O pessoal do pelotão Me acolheu No sentido de que Se pagasse a ocorrência 18 horas Uma outra equipe Pegava a ocorrência E falava assim Para deixar ele ir para o cursinho Para deixar ele ir para o cursinho Manda um abraço para os caras Você lembra o nome da rapaziada? O Juninho O C Júnior A R Costa O Sargento Rinaldo Hoje Aposentado O Chaves Marcel Hoje o Sargento Marcel Da Força Tática Do 37 E aí rapaziada Obrigado pelo apoio Ao nosso irmão de farda Aí ó Graças também A ajuda de vocês O cara está aí Motivo de orgulho Para todos nós E são pessoas Que estão aqui No coração do guerreiro Beleza? E aí acontecia isso Então isso em 2007 Focado Focado bastante No cursinho Mas também Prestei o vestibular Em dezembro Também não passei Na Academia do Barro Branco Tristeza né Porque imagine Você se dedicar O ano inteiro Trabalhando de dia À noite Indo para o curso Cansado Só Debaixo de sol Chuva Atendendo a ocorrência Em pé o dia inteiro Em ponto de estacionamento Você vai para o curso À noite Só Só o seu corpo Está lá Porque sua alma Não está mais lá E quando é no final Do ano Uma prova Vai decidir Sua vida Isso aí É difícil Quando era Eu passava Depois da prova Que saiu o resultado Que eu nem atingi A nota de corte Eu ficava trancado E não queria mais saber De nada E aí Graças ao apoio Da família Que a gente Acaba se levantando Ao nosso sonho Ao nosso ideal É A gente Levanta E vai Para cima E aí em 2008 Mais uma vez Cursinho de novo Cursinho de novo Lá É Indo para cima Mas adivinha também Não passei né E olha que eu estudava Viu Derrite Imagina Eu saia do Eu Como eu falei Eu saia do Do patrulhamento Ia à noite Para o cursinho Quando era Eu ia para casa Descansar Quando era no outro dia De manhã Eu acordava Umas 8 horas Da manhã Ia Fazer o treinamento físico A parte física Importante Fazia ir no parque Das 8 às 10 Quando era 11 horas Da manhã Eu já estava no cursinho E ficava das 11 da manhã Às 11 da noite No cursinho estudando E mesmo assim Em 2008 Não Não passei Mas eu fiquei feliz Porque eu passei Para o curso para cabo Com o curso interno Concurso interno Para cabo Você foi duas vezes cabo Cabo no exército E cabo na polícia Eu vou falar É difícil Porque imagina Cabo no exército Mandava para caramba Cabo E na PM Na PM também Mandava para caramba Aí obedece Brincadeira aí Todos os cabos A gente tem uma expressão Que cabo é cabo É Cabo é o coronel O coronel das praças Para Enfim E aí eu saí do exército Como cabo Mandava para caramba No exército E quando eu cheguei na polícia Todo mundo me escrotizar Eu falei Meu Deus Onde que eu vim parar E foi difícil A adaptação Não foi Quando eu olhava assim O soldado estava gritando comigo Cara eu sou cabo Esse cara está gritando comigo Eu falei Não Eu sou soldado da polícia Então Isso é Isso a adaptação Não foi uma coisa Não foi uma coisa fácil E aí eu fui promovido Em 2008 A cabo Também Fiquei muito feliz Porque Para passar Num concurso Para cabo A época Eu era recruta Eu me formei em 2005 Em 2008 Eu era cabo Isso aí A época Era Era muito difícil Mas aí fui Para a prova Da academia do Barro Branco Não passei Aí em 2009 Foi assim Meu Agora eu vou Para cima Vou para cima Vou passar E vai que vai E aí Antes da prova Da academia do Barro Branco Teve um concurso Para o Cefap E aí não teve interstício Que é um período Que você pode Ou não fazer Determinada prova E aí eu fui fazer Essa prova Para o Cefap Falei assim Ah Já sou sargento Já sou sargento Estou estudando Para a academia Passei no primeiro Para cabo Já estou bem E aí Eu fui lá Passei nessa prova Não fui tão bem Na prova Porque tem uma matéria Chamada conhecimentos Específicos Conhecimentos profissionais Para cabo E para sargento E eu estava estudando Para a academia do Barro Branco Que são outras matérias É outro foco É outro foco Mas aí eu não fui bem E foi difícil Por quê? Porque eu não ter passado Nessa Nessa primeira prova Mas você tomou pau Então na primeira de sargento Na primeira de sargento Porque eu peguei Classificação Fui aprovado Mas o quantitativo De vagas Eu não fui chamado Não atingiu a classificação Eu fui chamado Depois Numa segunda chamada Entendi Nesse mesmo edital Só que aí Você sabe Como é que fica Os amigos Vou falar Posso usar outro termo Os filha da puta Desculpa Quer incentivar Você não passa Num curso Para sargento Você quer ser oficial Você vai pegar o diploma E é de cursinho Você já é bacharel Em cursinho Era desse jeito Caraca É segunda chamada É segunda chamada Não sei o que E aí ficava assim Minha cabeça Estava Minha cabeça Estava mil E aí eu Mas aí eu estava Focado na academia Do Barro Branco Foi assim Vou continuar o foco Vamos estudar Vamos continuar estudando E aí Calhou Tem Calhou de Calhou de Eu passei na prova De rede Em 2001 Na prova de 2009 Da academia do Barro Branco Eu passei Passei Não passei Tão bem classificado Mas passei ali Em cima da nota de corte E aí foi para a segunda fase Que é aquela que você falou Que é a parte dissertativa E a redação E aí nessa segunda fase Eu já fui bem Já fui muito Tinha Para a minha turma Tinha 60 vagas Antes eram 200 e poucas Na turma do senhor Era quantas vagas? A minha foi a primeira Que reduziu Antes vinha 220 220 A minha foi 150 vagas Ah então Já teve A minha foram 60 vagas Teve uma turma aí Com 30 e pouco Foi A anterior Concorrência gigantesca A anterior Foi a nota de corte Subiu lá para cima E aí eu acabei passando Passei em 38º Na classificação Excelente Para a academia do Barro Branco Foi também outra dificuldade No TAF Porque no TAF Eu não sabia nadar Eu tirava Corria bem Fazia bastante flexão Barra Mas eu não sabia nadar Eu nadava o Craupira Que era nos lagos lá Que a gente ia no bairro E era o que? Prova de 50 metros? 50 metros Aí tinha que fazer em 1 minuto e 5 Eu sei que Eu baixei a cabeça ali E fui Meteu o coração na frente Coração na frente Eu só ouvi o pessoal lá fora Vai, 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 vai Imagina Todos esses anos aí Estudando Perder por causa de uma Abraçada Uma abraçada E aí eu sei que eu fiz em cima Fiz um em 10 Cravado Caraca E aí passei E aí fui para a academia do Barro Branco E a academia do Barro Branco Foi Como é que foi aquele momento De ver o nome lá Aprovado? Então Isso aí foi Quantos anos de luta, né? Bastante tempo Deite E aí o que acontece A gente tinha preocupação Com relação ao psicológico, né? Sim A nossa tropa Isso em meados de 2005, 2006 Até 2010 Achava que tinha alguma coisa No exame Que praça Não poderia virar oficial Besteira isso aí E aí que eles falavam Ah, você vai ser reprovado No psicológico O psicológico Os caras vão te Só entra filho de coronel Só entra filho de deputado E assim Essa era a história Que o pessoal falava Eu falei assim Não, vou passar E aí quando foi pra sair A nota Foi a... Passei no psicológico Mas também não sabia Se ia estar dentro da classificação Fiquei sabendo da classificação Depois, né? E aí era o diário oficial A gente não dorme, né? A gente não dormia A família não dorme A noite inteira Era pra sair 4 horas da manhã Não saiu Não tinha... A internet era de escada Derrite Quando eu... Quando eu fui ligar o computador em casa Pra poder... 4 horas da manhã Sai uma fumaceira do computador E o computador não funcionava Pra ver o diário oficial Aí desci na casa de um amigo Caraca, velho Que era o único amigo que tinha o... Que tinha o... A internet, né? A internet na época Ele ligou o monitor Quando ele ligou o monitor O monitor queimou, cara Falei assim, não é possível Aí minha mãe já começou a chorar A esposa começou a chorar Todo mundo já chorando Não é possível É alguma coisa ruim, etc Falei assim, não Vai dar certo Aí liguei pra um amigo É o... A época era o Arruda, né? Hoje sargento Arruda Também tenho um grande carinho por ele Tá hoje trabalhando lá na casa militar Valeu, Arruda? É... Eu falei, Arruda Vê aí no diário oficial, cara Tá? Vê aí o que aconteceu Se eu tô dentro da classificação Se eu não tô Aí ele, depois de uma meia hora Me retornou Falou, Alexandre Você passou, cara E aí o celular já caiu no chão Chororou Uma gritada Família inteira se abraçando Família inteira se abraçando E... Nossa Que legal, hein, mano? É... E aí Acabei entrando Consegui entrar na Academia do Barro Branco É... Foi comprar Enxoval Que tem que comprar os enxovais Aí fomos lá no centro Aquela alegria E acabei conseguindo aí Essa... Esse sonho, né? Em entrar na primeira semana Já aquele ralo Né? Não sei se na época do senhor teve, né? 15... No mínimo 15 dias de ralo De internato direto E também outra mudança de paradinho Que a gente já está acostumado Em uma rotina Escala 12 para 36 E etc É... E aí foi Academia E Academia eu falo Que eu me dediquei também Viu, capitão? É... Me dediquei bastante Porque eu queria É... Eu queria algo a mais, né? Eu queria É... Ser um oficial diferenciado No intuito de ajudar A população, né? É... Aprender como faz o serviço Você também já tinha sido soldado Cabo, estava fazendo escola de sargento Você fala assim, ó Eu sei o que o patrulheiro passa É, isso também Então eu quero Pautar a minha conduta Como comandante Nisso, nisso, nisso Você teve N exemplos de comandantes Bons, ruins Sim É diferente do meu caso Que me formei com 22 anos de idade Fui comandar o policiamento noturno em Osasco É... Cheguei lá O que foi diferencial na minha carreira? Chamei todos os sargentos Falei para os caras Ó, rapaziada Eu aprendi a ser homem com meu pai E a ser comandante lá na Academia do Morro Branco Agora eu quero aprender a ser polícia com vocês aqui Porque se você não demonstrar humildade numa hora dessas Você está lascado, pô Já que não, eu que mando em todo mundo O cara está ferrado, pô E a humildade é... Não tem jeito É a porta de entrada E é onde faz a gente se manter E alcançar maiores lugares É assim Então a Academia, eu falo que eu me dediquei bastante, né? Porque eu já sabia Eu já tinha a noção de que Tinha uma concorrência E essa concorrência iria influenciar A escolha de vagas Principalmente a escolha de vagas E o resto da carreira E o resto da carreira As promoções, né? As próximas promoções Isso aí Isso é classificação que você está falando Na turma, né? Isso, então eu falei assim Eu quero estudar e vou Você entrou em 38 E saiu em qual posição da turma? Saí em décimo colocado Décimo colocado Foi bem Décimo colocado E me dediquei bastante Aí na Academia do Barro Branco, né? Eu sempre gostei da parte operacional, né? Até porque eu queria ir pra rota Já na academia você já falava pros caras Ó, eu quero ir pra rota Então... E abriu vaga na sua turma? Direto? Não abriu Não abriu Não abriu Para a minha turma Foi determinação do comando-geral A época que nós teríamos que passar O estágio probatório Que é o período de aspirantado Nos interiores Né? Então, com base nisso também Eu acabei escolhendo um batalhão muito bom Que é a região de Sorocaba O sétimo I E a Terra Natal Aprendi bastante lá Uma cidade muito estruturada Excelentes policiais Então o meu período de estágio probatório Que foram seis meses Foram lá em Sorocaba Só que antes, né? Como eu falei Eu já tava me preparando Já sabia muita coisa Como funcionava o policiamento Quando eu fui Terceiro ano Teve um torneio de táticas E técnicas De policiamento Que foi Organizado pela Escola de Educação Física Eu, como terceiro ano A equipe A gente conseguiu O vice O vice Ser o vice-campeão Capitão Que legal Vice-campeão Campeonato Esportivo Torneio De táticas policiais Aluno oficial Alexandro Ó Quem foi seu parceiro Lá nesse torneio? Foi o Ricardo Góes O Narlich O Narlich O oficial de rota O Narlich também O oficial de rota Um abraço pro Narlich É E a gente foi lá Fomos vice-campeão Vocês foram em três? Três alunos? Alunos oficiais Imagina Alunos oficiais E sendo Conseguindo um segundo lugar Pra mim foi Disputando com vários oficiais Do estado todo Várias Várias Esse não foi Em nível de oficialato Foi em nível de Polícia De atender ocorrência No policiamento E lá tinha Tinha a base de ocorrência Pra resolução de problemas Montar e desmontar a arma Tiro Então foi Isso na academia Isso na academia Aí é Como eu falei Eu queria conciliar Casa, trabalho e estudo Escolhi Sorocaba Porque era um local próximo Nesse ano Nesse ano Eu não conseguia Fazer algum curso específico Mas eu comecei a fazer A faculdade de Direito Que é a complementação Todo oficial Da Polícia Militar Do estado de São Paulo Algumas faculdades Reconhece O nosso currículo E a gente faz Algumas matérias De adaptação E a gente Pra sair Bacharel em Direito Eu fiz pela Cruzeiro do Sul Fiz um ano e meio E consegui aí Pegar o diploma A segunda formação Bacharel em Ciências Policiais Segurança Pública Pela Academia do Barro Branco Isso E Bacharel em Direito E Bacharel em Direito E aí eu já tava pensando Em algo mais Por onde eu vou trabalhar Pra Rota Inicialmente Eu não tinha condições de ir Porque não abriu o edital E pra ir pra Rota Tem todo um rito Qual o rito? Os oficiais de lá Têm que conhecer Quem é que vai lá Então eu tinha que participar Das reuniões Quem é que tá indicando Eu conheço o cara Quem é que tá indicando Porque Pra ser orientado E até então Eu não tinha Não tinha nenhuma orientação E aí Quando eu me formei Quando eu recebi a promoção A segundo tenente E aí já veio a escolha De vagas novamente E aí devido a minha classificação Eu consegui escolher Um batalhão Que eu já almejava trabalhar Que era o 16º Que foi lá no CPI-M5 Onde eu tive a oportunidade De conhecer o Capitão Derrite Nem chegava Zoando Todos os recrutas Não posso falar Que é folgada Gente boa Gente boa demais Eu tava no começo Da carreira E eu já tava Naquela época De restrição Não me deixavam Trabalhar na rua Já tinha saído Da rota Passado pela rota E tal E aí a rapaziada Mais nova O alojamento Era um só Os oficiais do 16º Os oficiais da DM Do CPI E eu era o coordenador Do curso de soldados Lá do CPI-M5 E eu entrava no alojamento Os caras ali conversando Ele e o Rafael Que é piloto do AG Agora Então os caras do 16º Não sei se o Villelinha Damava também O Capitão Villela Tava nessa época E eu só zoava Eu falei Ei bando de funcionário público Ninguém prende ninguém Ninguém troca ativo E tal E mais brincando Dando aquela acelerada Nos caras É um grau motivacional Tinha cara Que ficava bravo Cara que guarda mágo Até hoje Mas era uma brincadeira sadia Tá vendo Estimulou O cara abraçado de rota Billy pra caramba E aí eu ficava vendo Aquilo E aí comecei a conversar E aí Derritte Como é que é lá na rota E etc Ele falava As coisas Como funcionavam lá na rota Eu falei assim Meu Tenho que me especializar Tenho que fazer curso Tenho que ter ocorrência Tenho que pegar ocorrência Tenho que comandar Um pelotão de fato Pra quando eu chegar na rota Eu ter uma experiência Fundamental Porque na rota O ideal é que Eu ter um pouco de experiência No patrulhamento Que eu comande um pelotão Que eu vá Depois eu Exercer a função E fazer a lapidação necessária Pra comandar um pelotão de rota Sim E aí tá então Aquela época eu não tinha É fato Sim E com isso E lá no décimo sexto Até quando o Derritte Tava coordenando a escola de soldados Lá o específico E eu já queria dar aula Porque eu vejo que a aula A aula é uma forma de A gente aprender muito Muito Nossa Tá afiado Com toda a legislação Com toda a norma interna Da PM Procedimentos Tudo Tudo E isso me ajudou muito Isso eu cheguei lá no Lá no 16 Em dezembro de 2013 Quando foi Em janeiro de 2014 Eu tava dando aula Pra escola de soldados Lá no Aula de pop Aula de pop O que eu priorizava O cara que está na atividade operacional Então era O Alexandro Era o Salim Salim O capitão Salim Foi promovido o Salim? Foi promovido o capitão Ô Salim Gente boa Então era o Alexandro Era o Salim Era o Sargento Castiglione Era o Correia Só tinha fera que dava aula Era só a rapaziada operacional mesmo E a gente tinha a experiência O que tava acontecendo na rua A gente podia transmitir Na prática Atrelado aos procedimentos A legislação Capitão Chamas Chamas Só cara fera Então é Eu comecei dando aula em 2014 E aí No final do ano No segundo semestre Abriu na academia Aquele torneio de táticas E técnicas de comando Aí sim derretia isso Já era entre oficiais Entre oficiais Abriu A nível de estado E cada região De São Paulo Tinha que apresentar Uma equipe Uma equipe Era um tenente E um motorista Certo Tinham dez bases Dez bases de ocorrências Tinha roubo Tinha ocorrência envolvendo Autoridades Deputado federal Imunidade parlamentar Imunidade parlamentar Isso pode ser preso em flagrante Crime na fiançada Exatamente isso Tinha que dar uma preleção Tinha um teste de condicionamento físico Tiro e etc E aí foi indo Mas quando eu cheguei lá Eu era um dos mais recrutas Se não o mais recrutas Eu tinha acabado de me formar Me formei no final Bem dizer Fui a segunda tenente Em dezembro de 2013 Tinha um ano de formado Tinha um ano de formado Aí eu fui lá Cheguei lá Tinha um monte de gente Inclusive Quem estava organizando Na época É o estado maior Da rota Estava lá Agora o Major Vigílio Que está de coordenador Operacional da rota Um abraço Mestre Vigílio Meu camarada Na época o Major Cássio Também estava lá Agora o Coronel Cássio E estava coordenando Esse torneio Lá na banca Também estava o capitão Hoje o capitão Verardino Quando eu olhava para o Verardino O Verardino era a lenda Da Zona Sul É Todo mundo que falava Ele falou assim Você quer aprender alguma coisa Vai lá conversar com esses caras E o Verardino Era um desses Eu olhei o Verardino lá Falei assim Meu Quem que sou eu Aqui na ordem do dia Enfim Mas eu comecei a perceber Que tudo que estava sendo questionado Era exatamente O que eu dava nas aulas E que eu estava estudando Sim Então eu falei assim Vamos que vamos Sem falar que Antes disso Eu fiz o curso de Força Tática Bom E o curso de Força Tática Também me ajudou bastante Inclusive o meu padrinho O capitão hoje Capitão Guilherme Foi um dos instrutores Lá na Na Escola de Educação Física Eu cheguei para ele O capitão O senhor é da rota Porque era tenente Tenente O senhor é da rota Como é que faz para ir para a rota Falei assim Meu você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo E tal Aí depois cheguei Falei Eu vou prestar um concurso Lá um torneio de Táticas e Tec O recruta Vai lá e ler o pop Vai lá e ler o pop E já era Vai ir bem Beleza O pop eu já sabia Porque eu dava aula na escola E aí Resultado de hit Fui lá Quando saiu a classificação Estava lá atrás Estava todo mundo perfilado Lá no pátio da academia Do Barro Branco Aí chamaram o terceiro colocado Aí chamaram o segundo colocado Daí quando chamaram o primeiro colocado Chamou o meu nome Alexandro da Silva Gomes Eu falei assim Meu não é possível isso Que da hora Não Cadê o terceiro troféu do primeiro? Tenho o troféu É esse aqui Olha que massa Esse foi o troféu Olha que legal Academia de Polícia Militar do Barro Branco Grêmio de Policiamento Torneio de Táticas e Técnicas de Comando 2014 Campeão Aí rapaziada Foi eu O meu motorista na época Era o cabo Andrade Hoje é sargento O Andrade A última unidade É o Quinto Baep Então um abraço aí Viu Andrade E aí ganhei Eu sei que Desde depois disso aí Isso me motivou muito Também me ajudou bastante Na carreira Porque As pessoas começaram a me olhar Com outros olhos Falei assim Opa Quem que é esse recruta? Quem que é esse cara? Que ele veio aqui Demonstrou técnica Demonstrou procedimento Conhecimento Conhecimento Então vamos ver E aí o primeiro ato Que já mudou a minha vida Foi o comandante da academia Determinou que o primeiro colocado Iria dar aula de pop No ano subsequente Que era 2015 Isso foi uma coisa Que eu jamais imaginei Porque eu sempre sonhei Em entrar na academia Do Barro Branco E eu estava sendo convidado Para dar aula de pop Na academia do Barro Branco Show Então isso foi algo Que só tenho que agradecer Deus Coisa divina Deus fala assim Faça sua parte Que eu lhe ajudarei Eu acredito que isso É uma prova disso Então dei aula Na academia do Barro Branco 2015 2016 2017 E 2018 Foi um ano muito Foram anos Que eu aprendi muito Legal E paralelo a isso Eu queria ir para a rota Fui em algumas reuniões Na rota Fiz o curso de CDC Também com Com o Galdino O Tenente Galdino E com hoje O Capitão Telhada Que serviam na época E eu demonstrei Para eles interesse Enfim Aí eu comecei A ir com mais Afinco lá E aí eu consegui A transferência Na transferência de 2015 E ir para a rota Mas não foi nada fácil Da gente Porque você sabe Como é que é o estágio E eu não conhecia Todos os oficiais Que estavam lá O estágio Eu falo Que não foi uma coisa fácil Eu falo para a minha família Que foi Uma das minhas Maiores dificuldades Porque Em tese Quando você chega Em um estágio As pessoas demonstram Até para você ter Uma resiliência Que eles não querem você lá É o começo Já começa aí O cara olha para a sua cara Vira de costas E já era Você é estagiário É Então imagine A carreira que eu tive Sempre indo atrás E você chega em um lugar Onde em tese No começo As pessoas falam Mano Quem é você Rapaz fora daqui Quem é você Que ocorrência Que você tem Enfim É uma coisa normal Para a gente criar Resiliência Hoje eu entendo Se você não tiver A maturidade De entender Mas você deu sorte Sabe por que Por que Porque eu não estava lá Senão ia ser muito pior Para vocês Pode ter certeza disso É Eu não duvido Eu não duvido Com certeza Eu não duvido É Assim a gente O oficial que vai Para a rota É um cara Que já passou Por vários filtros Então o fato Do pessoal Te aceitar lá É porque já sabia Que Seria um grande Comandante de pelotão De rota Qualquer um Que Pelo menos Da época Que eu trabalhei lá Que eu cheguei Em dezembro de 2009 Fiquei até 2013 E continuo assim Porque eu tenho Um contato próximo Com a rota Vocês sabem disso Eu estou direto lá Então Inclusive ajudando O quartel Sempre ajudando Os policiais A tropa Então Mas essa fase De estágio É assim É dificuldade É resiliência É superação Quanto tempo de estágio Alexandro? Eu fiz três meses De estágio Foi Como eu falo Difícil Porque O estágio da rota A gente começa Basicamente do zero Agora vamos fazer Um parênteses aqui E vamos Não falar Do estágio do Tenente Alexandro A gente já fala Policial para trabalhar Na rota O que o cara Precisa fazer Quais são as etapas Que ele cumpre Para ser Um policial de rota Um braçal de rota Um braçal de rota Independente do posto Ou graduação Tem que ter Muita vontade Tem que ter Muita vontade Tem que Se dedicar A causa O que é a causa? É a gente Treinar bastante Treinar Para o que? Para ir Prender Buscar o ladrão Da melhor forma possível Exatamente isso Mas qual é o passo a passo? O cara Trabalha em tal batalhão Quero servir na rota Primeiro vai lá Preenche uma ficha Para a vontade Vai lá Demonstra interesse Conversa lá O ideal Conversar lá Na sua respectiva Posto ou graduação Se é cabo ou soldado Vai lá E tenta conversar Com um cabo ou um soldado Que ele vai dar As diretrizes Para o que você tem que fazer O que você não tem que fazer Vai explicar mais ou menos Como funciona Para sargento também Para oficial também Vai lá Preenche uma ficha Baseado nessa ficha É marcada uma entrevista Certo Nessa entrevista Serão questionados lá O tempo de polícia Onde mora E vai fazer uma análise Da vida do policial Com base nisso Vai verificar As ocorrências deles Tem curso Vai fazer Na verdade O setor de inteligência da rota Liga para o setor de inteligência Do batalhão dele Como é que é esse policial aí Exatamente O cara é meio preguiçoso O cara O cara vai para cima O cara tem algum problema É A verdade é essa rapaziada Então E daí depois dessa fase Beleza Teve ok Não tem nenhuma coisa Que desabone o policial Ele pode ir para lá Espera a transferência Espera a transferência Chegou transferido na rota Como é que vai? Chegou transferido Depende do quantitativo De pessoas que vão De uma vez Numa transferência Pode ir 20, 30, 40 Mas se for uma quantidade Pequena em tese Vai ter que aguardar A gente formar um curso Um estágio Inicial Que nesse estágio inicial De no mínimo 15 dias Vai explicar o que? Como funciona o batalhão A história do batalhão Que é muito importante O Major Ana Carrarada Explanou bem A história aqui Do batalhão Tem que saber tudo Sobre o batalhão Saber como funciona Saber tudo De legislação Atinente Desde uma abordagem Poder de polícia Código de processo penal Cercear liberdade Tem que saber tudo E tem que conhecer São Paulo Que também é uma Extrema dificuldade Essa foi uma grande Dificuldade no meu estágio Porque eu sou de Sorocaba E trabalhava em Osasco Quando eu caí na Zona Leste Lá, meu amigo Então tem que conhecer Tem que conhecer os DPs Mas eu dei muita sorte Cara No meu estágio Que era no mínimo Três meses Que é o padrão Três meses É o cara que tá pronto É isso aí O meu durou um mês E 18 dias Os tenentes se reuniram E eu falaram Não, já tá apto É sorte Acho que eu tenho muita sorte É sorte, né Vai ver que foi sorte Eu não posso falar Que eu não tava lá Nessa época, né Mas tá bom Vamos lá E aí O cara espera E faz esse estágio De 15 dias 15 dias Aí depois disso Ele já vai pra barca Estagiar? Não Não É 15 dias Na parte administrativa Então ele vai Tirar guarda É, tirando guarda Guarda do quartel E aí ele vai estudando Estudando, né Certo E aí depois disso Ele vai ser classificado Em um pelotão Certo Em tese, né Se tem um conhecido ali Num pelotão Pode ser direcionado Pra um pelotão Mas também a gente verifica Qual a necessidade da base Tem pelotões que tem um Defasagem maior, né Uma defasagem maior Então a gente acaba Tendo que adequar Adequar isso aí Porque o policial, rapaziada Não vai chegar na rota E falar assim Ó pessoal, é o seguinte Ó, eu vim aqui pra rota E só que eu só posso trabalhar No período das 7 às 19 Não, aí não Não vai fazer isso, pessoal Ele vai falar Se perguntar pra ele Qual que é o melhor horário pra você Ele vai falar qualquer um É assim? É isso aí Mas você quer trabalhar onde? Onde me colocar? É, exatamente isso Esse é o básico, né Se for lá pra escolher Com certeza vai ser escolhido Aí o cara vai Faz o estágio no pelotão Faz o estágio no pelotão E aí começa O estágio propriamente dito Aí vai pras viaturas, né Aí escolhe um preceptor Aí é Via de regra É escolhido um preceptor O que é o preceptor? O cara que vai ajudar ele inicialmente Vai falar assim Ó, você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Isso, aquilo Tem que estudar isso Tem que saber qual DP Qual área E começa a explicar tudo pra ele E depois que ele estiver estagiando Ele pode estar escolhendo um padrinho O padrinho já é aquele cara que ajuda, né Que pega na mão Que vai defender E que também é cobrado, né Se o afilhado pisa na bola É Se ele ficar passando a mão na cabeça do afilhado E o afilhado não souber responder as coisas, né Não souber patrulhar Não souber identificar um ladrão Com certeza esse cara Ele vai ser O padrinho vai ser cobrado Então é uma responsabilidade muito grande Em você ter um afilhado na rota E aí nesse estágio Independente, né Já começa Começa de quinto homem Quinto homem É o profissional Que vai em tese ali Tá observando Na teoria Tá observando Tudo que acontece Mas já pode começar A fazer alguma coisa De escrituração Anotações Que é o cara que fica sentado Pessoal No banco de trás Da viatura Ali no meio Do lado esquerdo dele Fica o terceiro homem Do lado direito O quarto homem O piloto da barca aqui E o comandante da equipe aqui Que é um sargento oficial Exatamente E aí ele começa o estágio dele Então o estágio também Começa evoluindo, né Evoluindo A gente começa na parte Na parte do papiro, né Saber se ele estudou mesmo Por que abordar Por que não abordar Se ele conhece o São Paulo Não vou falar que ele vai conhecer Todas as ruas, né Mas ao menos Saber o direcionamento Tem uma noção geral Tem uma noção geral Saber os DPs Aí a gente tem que saber Porque pega uma ocorrência Em determinado local E tem que saber orientar E saber pra onde a gente vai Então ele também já é cobrado E aí vai evolução Depois disso Abordagem Depois disso Tirocínio E assim A gente vai progredindo Aumentando a cobrança Do estagiário Isso, vai aumentando a cobrança Até que Após esses três meses Se for por votação aí Do pelotão Esse policial pode ostentar O braçal de rota Mas o que é legal A gente falar aqui Porque o estágio Que o soldado O cabo O sargento passa É exatamente o mesmo Que o oficial passa Claro que tem O policial Não vai faltar com respeito A hierarquia e disciplina Quando for um oficial Estagiar Mas é a mesma cobrança É a mesma cobrança Isso a doutrina de rota Ela é uma coisa Muito positiva Aliás a doutrina de rota Só tem coisa positiva E o bom Só dando uma enfatizada Capitão Que você chega lá O oficial Você vai chegar de quinto homem Vai fazer a função De quinto homem Vai escrever ali Vai anotar na prancheta Depois quando eu vou ler De quarto homem Vai fazer busca pessoal É a função do patrulheiro E a doutrina Ela fala que a cobrança Todos podem cobrar Todos Então isso é muito importante Ao ponto que Se eu estiver fazendo Uma incursão Numa comunidade E eu não Me atentar A segurança Quem está Minha retaguarda Vai falar Senhor tenente O senhor tem que prestar atenção ali E quando eu chegar na base Eu vou ser cobrado Vai Com certeza Aconteceu comigo Já várias vezes É normal De cometer uma pequena falha Durante o patrulhamento Chegar depois A equipe fala assim O chefe Vacilou em tal hora Tal lugar O senhor fez isso Tá errado Não tem razão Isso é muito legal Da doutrina Que o soldado Pode cobrar o coronel Que a gente Não vê isso Nas unidades territoriais Isso praticamente não existe E essa cobrança Tem que ter E aí Alexandro Foi lá Estagiou Conquistou o braçal Seu estágio Como a gente falou Foi igual Como é o padrão Para todo mundo Foi E foi classificada onde? Qual a companhia? Foi classificada noturna E aqui esse que é o meu braçal Trouxe o meu braçal Show Esse braçal Conquistei no dia 2 de outubro de 2015 Foi um show Foi uma emoção gigantesca para mim Para a família Porque é algo que eu sonhei muito Pessoal Sonhei muito E queria ostentar esse braçal Que representa a confiança De um batalhão centenário Vários heróis Que a gente se espelha hoje Que vê como um padrão Fala assim Eu quero um dia chegar A ser metade do que esse cara é E etc Pela história dele Pelo que ele fez de bem Para a sociedade Então é Ostentar um braçal desse Que muitos Muitos homens Honrados Heróis Ostentar é uma satisfação gigantesca Bem como a minha boina A boina preta Que é Dos guerreiros O símbolo dos aguiários Os boinas negras Os boinas negras Então é Eu trouxe aqui com Com muito carinho Que eu tenho E ostento ela No patrulhamento tático de rota Exatamente São esses aqui Que eu ostento No patrulhamento tático de rota E aí noturna O tempo todo noturna Como é que está? Fiquei dois anos e meio Na rota noturna Comandei o Primeiro e segundo Pelotão de Rota noturna Na época do Sub Manuel Acredito que Você deva ter conhecido Na época ele era sargento Era sargento Era o pelotão da noturna Do meu dia Eu trabalhava na vespertina Desse dia E aí Trabalhei dois anos e meio Lá E depois disso Fui trabalhar na matutina E é onde eu comando O pelotão Até hoje Até hoje O pelotão Primeiro e segundo Pelotão de rota matutina Que é do mesmo dia Desse da noturna Que é do mesmo dia Desse da noturna Show Então é Foi basicamente Essa Pessoal A rota tem quatro companhias Primeira companhia É a rota noturna Segunda companhia É a rota matutina Rota noturna Trabalha nas madrugadas Matutina Trabalha período da manhã Até o início da noite E a terceira companhia E quarta companhia São as rotas vespertinas Trabalha no período Da meio dia Meia noite Então ele trabalhou Dois anos e meio Na rota noturna E dois anos e meio Mais ou menos Um pouco mais Na rota matutina Três anos e meio Três anos e meio Agora na rota matutina Que legal Completo esse mês Agora completo seis O que mais você trouxe aqui O Alexandre Para mostrar para a gente Esse troféu aqui Vamos ver o que é Esse troféu aí Foi Ocorrência de destaque Julho de 2016 Comandante do primeiro de choque Confere a polícia Em destaque Presente reconhecimento Pelos méritos Relevantes e serviços Prestados ao Batalha Tubiria Guiar Olha que legal Essa ocorrência Foi ocorrência De grande quantidade De droga Conta para a gente aí Como é que foi Essa ocorrência Já contei Uma tonelada Duas toneladas e meias De droga De maconha A gente recebeu Denúncia na rota Que eles utilizavam Veículos para poder Fazer transporte de drogas E levavam para a zona leste Para a zona leste Uma equipe Uma equipe nossa Acabou abordando o veículo Com parte da droga E a outra E aí na entrevista Com os infratores Ele falou Onde tinha buscado Onde ele tinha buscado A outra parte da droga Foi em Francisco Morato Nós fomos lá E pegamos lá A outra parte da droga Tinha Foi totalizando Duas toneladas e meia De droga Caraca Então foi uma Uma excelente Uma excelente ocorrência Quantos caras presos Foram quatro caras presos Teve troca de tiro Nessa aí ou não? Não, não teve troca de tiro Tá bom Os ladrões foram espertos Se for tirar na rota Já sabe o que acontece Falando em troca de tiro Como foi a sua primeira ocorrência De troca de tiro na rota? Você lembra? O que foi? Como é que foi? Lembro Lembro A gente não esquece O capitão Foi uma Também recebemos Demoção na base Que indivíduos Estavam utilizando Uma casa Para depósito E armazenamento de drogas Dois indivíduos também Quando eu fui averiguar Essa denúncia Chegando no local Tinham dois indivíduos Que acabou trocando Tiro com a equipe Infelizmente foram Dois óbitos E tinha bastante Quantidade de drogas Dentro da casa Bastante coisa Prendida também? Bastante coisa Prendida Arma Metralhadora Caraca Crime organizado então? Era crime Da facção do PCC Então é Foi basicamente isso A primeira A primeira ocorrência minha De confronto Policial É cara A gente O pessoal vê Como é que é a vida Do policial O policial Ele não sai Para a rua Desejando Ah hoje eu quero Sair para a rua Para matar alguém Não sai Mas ele sai Preparado para voltar Para a casa dele Sempre E eu costumo falar Olha só Nós comentamos Duas ocorrências aqui A primeira Duas toneladas E meia de droga A quantidade De Que isso representa Em termos de valores Financeiros gigantesca Gigantesca Aí O cara foi E se entregou Foi preso A outra ocorrência Também tinha bastante droga Mas acho que menos Do que a sua Não tinha Não chegava 100 quilos de droga Esse espertão Foi fazer o que? Foi atirar Nos policiais de rota Parabéns O que aconteceu com ele? É óbvio que ele vai levar O prejuízo Porque os policiais São treinados São preparados Para se defender Para defender a sociedade E mais do que isso Que é mais importante Voltar Para as nossas famílias Cara Nenhuma família Merece receber Uma bandeira do Brasil Dizendo Olha Seu marido é um herói Que adianta ser herói no caixão Então Parabéns Pela ocorrência Eu falo assim Ah mas você dá parabéns Quando o policial troca tiro Claro que eu dou Porque ele pode voltar Para a família dele Família nenhuma Do policial Merece Perder seu ente querido Que defende a sociedade E a ocorrência Que você mais sentiu medo Qual que foi? Porque a gente sente medo Os caras acham que Ah não O cara é polícia de rota O cara é o superman Não sente medo Lógico que sente Pô Deite É até meio contraditório O que eu vou falar As pessoas vão falar Ah essa ocorrência Você sentiu medo É É que assim Quando a gente fala Trocar tiro ou não A rota Ela passa por uma Constante evolução Né o Deite Sim Hoje ela é uma polícia Referência Que é referência mundial Não é no Brasil Antigamente falavam no Brasil não Tem policiais de outros De outros países Que vêm fazer curso conosco Só deixa eu te dar um corte aqui Eu participei de um podcast Recentemente Do Danilo Snyder Um abraço Danilão Aí Teve uma pergunta no superchat Porque foi ao vivo Bateu mais de 4 mil pessoas ao vivo Lá assistindo e tal Aí um cara perguntou O Deite Porque o pessoal da rota O pessoal da polícia de São Paulo Se fosse fazer um curso na SWAT E tal Você acha que isso aí seria bom e tal Ele falou Com todo respeito do mundo Os policiais da SWAT Americana Da SWAT Da NASA O cara pra ser polícia Esses caras que tem que vir Aprender com a gente aqui O cara trabalhar em São Paulo Trabalhar no Rio de Janeiro Vim combater o crime organizado Você tá maluco Com todo respeito Vou aprender o que na SWAT Quero ver aqui No estado de São Paulo Não vou nem entrar em questões Políticas aqui Mas Ganhando o salário que ganha O cara indo pra cima Arriscando a vida diariamente Cara E a rota rapaziada Pelo amor de Deus Eu sou suspeito de falar Eu amo aquele lugar lá Alex Você tá louco A única tatuagem que eu tenho É o brasão da rota aqui Já falei em outros É esse brasão aqui Eu amo a rota Devo tudo que eu tenho A polícia militar E a rota Me elevou um patamar De operacionalidade De preparo De resiliência Como você tá falando Então rapaziada É o que você não tá contando Imagina A rota é referência no mundo mesmo Exatamente E com base nisso Nós conseguimos Retornar o curso De patrulhamento tático E ações especiais de polícia Que é o patrulhamento tático De rota Com isso Durante o curso 30 dias de curso Que o policial Ele vai aprender Muitas coisas Tecnologia Novas Novas formas de agir APH tático Atirador designado Então Porque nós temos que evoluir A polícia Que ela não evolui O capitão O senhor sabe Ela fica pra trás Fica estagnada Fica estagnada Então nós não Por isso que todo Pelotão de rota O senhor sabe Só vou ratificar aqui Pra que todo mundo saiba É no mínimo Todo dia Três horas de treinamento Dessas três horas São no mínimo Uma hora de treinamento Físico E uma hora De atividade Técnica Policial Operacional Pra que? Pra que o policial Ele saia em condições Pra que Se houver um confronto Ele está preparado Utilizar as técnicas Utilizar os equipamentos Necessários Pra confrontar O crime organizado Ele falou Do atirador designado Recentemente A gente conseguiu Dois fuzis AR-10 Uma doação Lá pro quartel Da rota Lá direto Da Secretaria Nacional De Segurança Pública Então Mais uma ação Nossa aí Pra prestigiar E valorizar Nosso batalhão Tobias de Aguiar Que apoia Todos os batalhões Isso é importante falar A gente não pode só falar Pô mas O capitão Puxa a sardinha Pra rota amigo Eu ajudo Várias unidades Espalhadas pelo estado Todo Só que a rota É uma unidade Que apoia Todas as demais Que fique claro E aí Você estava falando Da ocorrência Com mais medo Isso E aí Então a gente Acaba O The Heat Treinando Até no curso A gente treina No dia a dia A gente treina Pros piores cenários Pros piores Se o policial Baleado A gente ter condições De dar o suporte Necessário Pra tirar o policial Num confronto Se ele tiver baleado Pra Deus o livre Aconteceu mal Pior A gente ir lá E conseguir resgatar O policial Troca de tiro Com relação a banco Qualquer cenário A gente prepara No nosso interior Mas a ocorrência Que mais me deu receio Apesar dos treinamentos De eu ter tido treinamento Eu me lembro Como se fosse hoje Eu estava ali Na Avenida Santo Amaro Nós estávamos Atrás de um carro Um golzinho E a gente estava Tinha acabado de ser roubado O carro E um gol preto E a gente estava Num patrulhamento Ali na Avenida Santo Amaro E de repente A gente vê o que? Um gol preto Acelerado E aí nós fomos Abordar Quando a gente Abordou Já viu que não era O emplacamento Do veículo Sai do nada Um cara Com uma criança Na mão Policial Salva meu filho E o filho roxo Moleque roxo Já engasgado Eu sei que ela vai falar Mas foi E exatamente por quê? Porque nessa época Tinha nascido Minha filha Minha filha Liz Ela tinha acabado De nascer E quando eu peguei Aquela criança No colo roxa Eu vi a minha filha Eu falei assim Caramba Eu falei assim Deus me ajuda Me ajude Porque Eu tenho que salvar Essa criança Eu tenho que salvar Essa criança E aí demorou Sabe? Parecia que era Uma eternidade E aí Alexandre O que você vai fazer? O que você não vai fazer? O que você vai fazer? E aí foi que É lógico Que a gente começa A pensar nos treinamentos Da academia do Barro Branco Lá na própria rota Aí fui Fiz a sucção Da boca e nariz Da criança Com a minha boca E a criança Já começou a voltar Eu falei assim Vamos Vamos pro pronto-socorro E nisso Fomos lá pro pronto-socorro Chegou lá O médico recebeu E falou Policial Graças ao senhor Que essa criança Você está viva Aí a mãe E o pai Já começou a chorar Já começaram a A agradecer A mãe até ajoelhou E falou assim Graças a Deus Obrigado Policial Foi Deus Então Naquele momento Que eu peguei Aquela criança Que o pai Que nunca me viu Na vida Não sabia nem Quem eu era Pegou e falou assim Pelo amor de Deus Salva meu filho Eu olhei assim E falei assim Caramba Olha a responsabilidade Que resposta E aí eu peguei a criança E coloquei Peguei a mãe Coloquei na viatura E fomos pro hospital Então essa É a ocorrência Que eu mais Que eu falo assim Que eu tive O maior Medo Receio Imagina que se Eu pegasse aquela Criança E aquela criança Morresse na minha mão Difícil Então é Foi exatamente isso E hoje Graças a Deus É É A gente segue Com essa máxima E vamos que vamos Treinar 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 E se condicionar É o que você falou A gente coloca Deus Em primeiro lugar Em tudo na nossa vida As coisas Daí quando você Conquista algo E não é Algo Aqui são várias Conquistas Aqui ó São várias aqui Espalhadas Com todo respeito As demais Mas tenho certeza Que essa aqui Representa muito Como representa pra mim também Aí o pessoal vai falar Que foi sorte Pô ele teve sorte Vocês conhecem alguém Que pegava carona Com o caminhão de lixo Ou não? Então você acha Que um cara desse Teve sorte? Esse cara é um cara Determinado rapaziada Mas nada vai A balada Vai parar um cara desse E eu gosto De conversar Com jovens Que é exatamente isso Essa juventude de hoje Eu falo que também Eu tenho uma filha De 22 anos Que assim Falta o que? Falta na maioria dos jovens Com exceção da minha filha Que ela já se encontrou Graças a Deus E ela vai correr atrás Dos objetivos dela Falta o que? É aquela resiliência Que a gente vem falando De Rit Eles acham que Porque não conseguiu Uma determinada coisa Acabou É o fim do mundo Ó Deus não gosta de mim Deus não me ama Deixa eu falar uma parada Pra você Que eu falei Acho que eu não falei No papo de rota Papo de rota É o que entrevista o cara Mas eu nunca fiz Um alto papo de rota Primeira vez que eu fui pedir Pra trabalhar na rota Fui recebido por um tenente Coronel Zé Ruela Que já aposentou E o cara olhou pra mim E falou assim Eu segundo tenente Recruta Recrutinha Tinha meses de promovido Mas já tinha feito Como você fez O curso de força tática Tinha sido o segundo Colocado do curso Já tinha Feito o curso Do instrutor de tiro Eu falei Pô agora Fui o segundo colocado Curso de força tática Que eu tô Tá bem Sou o bichão Vou lá na rota Cheguei lá Fui bem recebido Por duas lendas Que estavam lá Na No corpo da guarda Você deve ter ouvido Falar dele Sargento Valquimara Um dos maiores nomes Da história da rota Sargento aposentado Era o Valquimara Eu não lembro o nome Do motorista Que tava lá Que era um polícia Antigo Rodinha antiga Tavam na guarda Com certeza Porque tinham trincado Algum ladrão E estavam ali Na guarda Aí eu subi Pra falar Coronel Isso em 2008 Coronel me recebeu bem Perguntou e tal E falou assim É bom que você é jovem E tal Você não tem vício Eu fiquei pensando Mas será que Eu não De fato Eu não fumo Não bebo Acho que ele tava falando isso Né Ele perguntou Se eu tinha trocado tiro Pô Trabalhava em Osasco Osasco na noturna Não tem como Não é questão de querer ou não A ocorrência vinha É questão de sobrevivência Eu já tinha Umas três ou quatro Troca de tiros Falei não Coronel Eu já troquei tiro Sim e tal Ele falou assim Me conta a ocorrência Como é que foi Aí eu a resposta Eu já vi que ele tava azedando Falei eu não vou Mijar pra esse cara Eu falei qual dela O senhor quer saber Nossa Bastou né Aí o cara já falou um monte Pra mim Falou Você não é exemplo De oficial da polícia militar Você nunca vai trabalhar na rota Falei tá bom Sim senhor Pestei continência Meia volta Claro que pô Vou ser um garoto novo 23 anos de idade Sonho em trabalhar na rota Ouve aquilo do comandante Da unidade Você fala pô Não vou conseguir Isso é nada Catei meu carrinho Era um golzinho Bola MI Morava em Sorocaba Ainda na época Viajava de cometa Fui lá Falei meu Quem é esse Não vou falar assim Porque pô O pessoal vai fazer a correlação Pra saber de quem eu tô falando Minha intenção não é ofender essa pessoa Até porque eu agradeço Essa tentativa de me desestimular Mas só me fortalecer Irmão Falei Quem esse cara pensa que é Pra falar que eu não vou Só tem Dois caras Que se quiser não adianta Não vai mesmo Um é Deus O outro sou eu E Deus quer Eu vou pra cima Exatamente isso Então eu tenho a oportunidade De conversar com vários jovens Eu falo assim Pessoal Pra você querer ou não Independente disso Daquilo Se você quer ser policial O caminho é esse É estudar Estudar Se dedicar Que não tem outro caminho Que você vai passar na prova Pronto Você tem dificuldade No condicionamento físico Que também eu vejo As vezes eu vejo Pessoas reclamando Fui primeiro colocado Num concurso Chega lá Não consegue fazer 4, 5, 6 abdominais É, tem que conciliar Senão não adianta nada Então tem que ser Bom de bola E bom na escola É o que a gente fala Tem que chegar lá E tem que estudar bastante Tem que estudar Tem que se condicionar Tem que se condicionar Então é isso É isso que a gente Que a gente prega E fala que vamos Pra cima Vamos estudar Esse troféu bonito Aqui é o curso De especialização profissional Patrulhamento tático E ações especiais de polícia 1-2019 É o patrulhamento tático De volta Isso, também é um curso Top, hein Muito proveitoso O The Heat Como eu falei A rota tá procurando Tá procurando Sempre melhorar Especializar Sempre melhorar Cara, eu recebo pedido Você não tem noção Policiais do Brasil inteiro Ô deputado Me ajude Eu falo Irmão, eu não trabalho mais Na polícia Não tô mais na rota Mas o caminho É o seu comandante aí Falar com a PM de São Paulo Mas é muita gente Do Brasil inteiro Que almeja fazer E assim Vê como a rota é referência Exatamente isso E acredito que agora Para o segundo semestre Teremos aí dois cursos Esse é o nosso planejamento Que a gente tenha dois cursos E o próximo curso Acredito que vai ser Vai ser aberta a oportunidade Para policiais de outros estados Show E vocês não fazem um só Para os caras de fora Será que tem essa ideia? É difícil, né? É difícil porque também A gente tem uma necessidade Uma demanda, né? Uma demanda E também a gente tem que Dar o treinamento Para os nossos policiais também, né? Né, capitão? É importante também Claro Lógico para outros estados Mas nós nos preocupamos bastante Com a nossa tropa Porque tem uma tropa no BTA Que quer fazer, né? Com o corrido lá dentro Sim, porque esse curso, né? Ele voltou agora em 2019 Então Nem todos os policiais Eles têm esse curso ainda, né? Aí agora a gente está nessa Nessa fase de estar Cada vez mais melhorando É E os policiais da base Também estarem fazendo Alexandre, vamos mostrar aqui, ó Levanta aí Que não deu para mostrar, rapaziada Essa aqui, ó É a espada Que é entregue Na formatura dos oficiais Então o Alexiano Trouxe a dele aqui Para incentivar você Tem muito policial Que nos acompanha aqui Que é soldado Da polícia militar E fala Não, mas para mim é difícil Eu trabalho na noturna Beleza Mas Se você Assistir Ao vídeo E ver a história Do Tenente Alexiano Tudo que ele passou Você vai ver que Nunca foi fácil Para ninguém Não Fora isso O Alexiano Trouxe um álbum De fotos aqui Tem uma porrada de fotos Desde a época que ele estava No Exército Brasileiro Está vendo? Recruta é tudo igual, né? Tudo é uma cara, né? Olha, pelotão da escola de soldados Aqui Bacana demais Com o instrutor, ó Escola de soldados Eu vi umas fotos Eu vi uma foto legal dele aqui Quer ver? Deixa eu ver se eu pego Uma foto bacana Tem uma galera Que está assistindo a gente aqui Que nunca viu um álbum De fotografia É isso aqui, viu, rapaziada? Na nossa época A gente tirava a foto Mandava imprimir Sua esposa Sempre junto contigo, né? Que era importante também Te falar da importância Da família junto com a gente Aproveita aí Já faz uma média Com a patroa lá Ela vai ficar feliz Quando ela assistir Então, pessoal, eu gosto sempre de falar Que a família A família é a base de tudo, né? A família é a base de tudo, né? Se você conseguir Aqui, ó, a foto que eu queria mostrar Se você conseguir equilibrar Exatamente as dificuldades E a sua família te der o apoio Que você necessita Você vai conseguir tudo, né? Eu estou com ela Desde 2004 Desde 2004 Antes de eu entrar na polícia Quando eu estava no exército Que a gente se conheceu Então, desde então Ela vem me apoiando E ela cuidava basicamente De casa, das crianças, né? O Matheus nasceu Também tem um Matheus, o filho Ele nasceu em 2005 Quando eu estava fazendo A escola de soldados Então, tinha que cuidar do filho E eu tinha que estudar Em Pirituba Que de casa Em Pirituba 40 quilômetros Então, eu tinha que voltar para casa Para poder dar esse apoio Então, minha mãe também é algo Que não tem palavras, né? Minha mãe sempre me incentivou Filho, quer estudar? Vai estudar Eu não sei o que eu falo Vou lá e parcela em 10, 15, 20, 30 vezes Mas vai estudar Então, esse apoio da família O capitão Não tem o que falar, né? Show, hein? Se hoje eu sou Eu me considero Nem mais nem menos Eu me considero um cara realizado profissionalmente E alcancei estar onde estou Foi a minha família, né? Minha família, que é começando pela minha mãe A esposa e os filhos também Porque a Stephanie também me ajuda muito Na parte Eu acabo coordenando um curso Um curso preparatório Para quem quer entrar na polícia como soldado E ela é meu braço direito lá Que legal Então, é... E além do mais, ela tem que estudar Que eu também cobro ela para estudar E vamos que vamos Olha que legal a foto dele na academia, ó Já do lado da barcona de rota Tira o lado de todas Você vê que na rotona ali Ah, a rota é rota, né? A rota é rota, né, rapaziada? Na moral, hein? Pô, muito legal isso aqui, cara Muito legal mesmo Olha a época da academia Os ralos, ó Depois manda para a gente, ó, Alexandre Essas fotos digitalizadas Para a gente colocar na edição do vídeo aqui E mostrar para a galera Olha que legal Pô, muito legal mesmo É isso aí, rapaziada Alexandre, um recado final Para o pessoal aí que acompanhou esse papo de rota Tenho certeza que a galera vai gostar muito Eu acho que foi o papo de rota Acho não, tenho certeza Quem acha não sabe nada Tenho certeza que foi o papo Com mais carga motivacional Para quem quer entrar na polícia Para quem quer progredir na polícia Sem dúvida alguma Manda um recado final aí Obrigado pela tua participação Eu como teu amigo de longa data Que vi aquele tenente recrutinho no alojamento Cheio de dúvida Pergunta Que aguentou a pressão de ser zoado por mim Não era pouco Era só toda hora Ver hoje você aí bilão, oficial de rota Coro branco A gente fica muito feliz, cara Fico muito feliz, sabe por quê? Porque a gente vê que a chama nunca vai se apagar O Derritão está fora da rota Está no outro campo de batalha Mas sou exatamente o mesmo cara E sei que lá tem gente que segue A rota está muito acima de qualquer um de nós A rota nunca vai deixar de existir Nunca vai deixar de ser a rota Então manda um recado final aí Obrigado pela tua participação Privilégio ter você aqui hoje O que é isso? O prazer é meu, né, capitão? Fomos tenentes juntos Então para mim é uma honra Então chamar você de Derrit Então, puxa Agradeço, né? Eu gosto de compartilhar o Derrit A minha história de vida Porque às vezes as pessoas olham para mim hoje E falam assim Ah, esse cara é diferenciado Esse cara é inteligente Eu não sou inteligente Eu não sou Quem me conhece mesmo Minha família sabe que eu não sou inteligente Eu sou um cara dedicado Focado Um cara focado Se pegar e falar assim Alexandre, vamos fazer isso? Ah, vamos O que tem que fazer? Eu monto um planejamento, né? E falo assim Ah, vamos atrás Ah, se não der agora Vamos que a gente errou E vamos melhorar E a gente vai conseguir Então, o recado que eu tenho que passar para todos Nunca desistam dos seus sonhos Nunca Independente de qual o sonho seja Vai atrás Vai atrás Tenha resiliência Busque ir atrás As pessoas Ouça quem está do seu lado Para te ajudar Vai ter um monte de gente Falando um monte de besteira No seu ouvido Vai ter um monte de dificuldade Vai ter Mas não Descarta isso aí Descarta Escuta os conselhos positivos E vá atrás do seu sonho Seu sonho Independente de qual seja ele Quer vir para a rota Já sabe mais ou menos Como funciona E se você tem isso como mente Você vai conseguir Agora não venha falando que tem um sonho Ah, é mais isso Não, não Se você quer, vai atrás Seu sonho Vai que vai que dá certo Não tenho dúvida disso Isso aí meu irmão Obrigado aí pela participação Tamo junto Rapaziada Importante, hein Acompanhe o Tenente Alexandro Nas redes sociais Lá Como é que é o perfil lá É Tenente Alexandro O jeito que fala mesmo O jeito que fala Coloca lá Tenente Alexandro Olha lá Que eu sou seguidor assíduo do Alexandro Vê lá no Quem é o The Hit Curse Colocou o Alexandro Já aparece direto lá Obrigado pela participação Rapaziada Compartilha esse vídeo aqui Principalmente com aqueles que Querem ingressar na Polícia Militar Que hoje nós tivemos uma aula Com o Tenente Alexandro Obrigado meu irmão Foi uma honra ter você aqui Ô capitão Eu que agradeço Valeu